Cidade, policiada, muito efetivo da PM, aumentou o efetivo da polícia militar aqui na cidade de Londrina por conta da onda de violência que manchou de sangue a cidade nos últimos dias. É, mas nem todo o efetivo da polícia militar foi suficiente para evitar um crime covarde e estúpido ontem na zona leste de Londrina. O cliente de um estabelecimento comercial foi assassinado com um tiro nas costas durante o assalto. O latrocínio foi registrado numa panificadora localizada na avenida Jamil Skaff, zona leste de Londrina. Quatro bandidos armados invadiram esse estabelecimento comercial e deram voz de assalto, mas um dos clientes se assustou e correu para o banheiro. Foi quando os criminosos atiraram contra o Marcos Antônio Raimundo, de 44 anos de idade. A vítima foi atingida nas costas e morreu ainda no local. Tirou e acertou nas costas, vindo a sair, tem o artifício de entrada e saída, acertou nas costas a região do pulmão ali e vindo a sair na frente. Ou seja, vocês chegaram rápidos no local, fizeram todo o trabalho junto com a equipe médica do SAMU, mas o experimento pegou uma parte vital, né? Infelizmente foi um único disparo, mas foi um disparo bem certeiro mesmo, não teve o que fazer no local. Durante toda a noite e madrugada, uma mega operação foi realizada pela polícia militar, na tentativa de localizar os assaltantes, mas até o momento ninguém foi preso. Nós fizemos o primeiro trabalho de intervenção e até apoio também ao socorro desse homem e em momento seguinte, várias equipes, incluindo as da operação, estiveram em patrulhamento na região no intuito de localizar e prender esse homem. Várias pessoas foram pegas, foram levadas para identificação, inclusive houve um trabalho de identificação, mas infelizmente nesse primeiro momento nós não conseguimos prender efetivamente as pessoas que estão envolvidas nesse crime. Temos já algumas informações. Esse foi o segundo latrocínio registrado em Londrina em menos de um mês. No dia 9 de janeiro, Alice de Paula Gomes Calegari de 66 anos foi morta durante um assalto na Avenida Bandeirantes, mas dois dos acusados do crime foram presos em flagrante. Em dezembro, o empresário Antônio Quinelato foi assassinado durante um suposto roubo, quando saía do comércio de sua propriedade no Jardim do Sol. Crime este até o momento sem solução. Marcos Antônio Raimundo era casado e deixa uma filha de 17 anos de idade. Segundo o comando da Polícia Militar, investigações estão sendo feitas e o caso deve ser desvendado em poucas horas. Nós acreditamos que é questão de horas, porque a polícia está trabalhando em conjunto, inclusive, para localizar, identificar e prender esses indivíduos que covardemente mataram esse trabalhador, esse pai de família. O delegado responsável pela investigação falou à nossa equipe de reportagem que equipes da Furtos e Roubos estão nas ruas desde o momento que o crime aconteceu e prometeu em breve dar uma resposta para a sociedade. Então, logo que eu fiquei sabendo do crime, eu me desloquei até o local com a equipe da inteligência. Posteriormente, também chegou a delegada de plantão, o doutor Alívio, que levantou algumas informações. E aí, a partir desse momento, nós começamos a fazer algumas investigações para tentar chegar à autoria do crime. O que a Polícia Civil, doutor, tem de informações do momento que pode divulgar para a imprensa? O que pode ser divulgado é só o seguinte, quatro elementos chegaram nessa planificadora, padaria, anunciaram o crime de roubo e aí começou a recolher os pertences e a vítima não entendeu bem ou não acreditou que seria um roubo. E um dos autores disse o seguinte, olha, atia nele que ele é muito folgado e aí acabaram feitos um disparo que levou a vítima a óbito. O delegado falou ainda que os outros casos de latrocínios estão com as investigações bastante avançadas e que logo os assassinos serão presos. As situações continuam, estão adiantadas e acredito que terão uma solução boa. Quando eu vejo esse tipo de caso, esse tipo de crime, eu começo a refletir sobre a sociedade no geral, começo a refletir. A maldade, a covardia, é de um ser humano. Esse pai de família de 44 anos de idade, deixa esposa e filha de 17, ele morreu, você sabe por quê? Porque ele não entendeu o que os caras estavam falando. Ele não entendeu. Acho que ele não acreditou que se tratava de um assalto. Quando chegaram quatro bandidos e falaram, ó, é o assalto, passa o que você tem, passa, passa isso, passa aquilo, ele ficou parado. Poxa, será que está acontecendo? Mas eu não ouço, estou ouvindo todos os dias na imprensa lontrinense que a cidade está mais tranquila, está mais calma, que o efetivo da polícia militar ganhou um suporte de pelo menos 100 homens. Não é possível que isso esteja acontecendo. Pode ter sido isso que esse senhor parou ali em alguns segundos e ficou pensando, será que é brincadeira ou é verdade? Só isso foi suficiente para o bandido falar o seguinte para o parceiro. A tira dele, ele é um cara afogado. Ele deu um tiro nas costas desse homem, um único tiro, com a intenção de matá-lo e conseguir. O que a gente vai fazer, cara? Você sabe por quê? Porque hoje, ontem, foi com o seu Marcos, Raimundo. Amanhã pode ser comigo, pode ser com você, pode ser com alguém da tua família. É por isso que eu me revolto aqui no Tempo Quente. Eu fico pé da vida quando eu vejo essas pessoas fazendo de tudo, mais de tudo, para deixar um criminoso solto, para inocentar um bandido. Será que essas mesmas pessoas que estão querendo fazer mobilizações, que vão fazer, que vão acontecer por conta da chacine que aconteceu na semana passada, não estou falando que todo mundo que morreu era bandido, mas que pouca importância deu para o PM morto e para o outro baleado. Será que essas mesmas autoridades terão o mesmo empenho, o mesmo empenho na morte desse homem? Ou ele, mais um qualquer? Entendeu? Ou, pelo fato dele não ter sido, dele não ter passagem pela polícia, dele não ser bandido, não vai ter o mesmo empenho. Porque se de repente ele fosse um criminoso, fosse um assaltante, um homicídio na torcida, talvez outras autoridades de Londrina e região iam bater em cima e querer investigar, iam fazer acontecer. Será que na morte desse homem, o mesmo empenho vai acontecer? É mais um homem, mais um pai de família, é mais uma família destroçada, arrebentada, por criminosos. Criminosos estes, que estão nas ruas, estão apavorando, estão armados e demonstrando cada vez mais a ousadia, a falta de amor pelo próximo e uma coisa, a certeza absoluta da impunidade. É isso que eles esperam, eu mato, eu faço, eu aconteço e não vou pagar para ninguém, não vou ser preso. Se eu for preso, eu fico pouco tempo na cadeia, porque tem um monte de gente que vai me proteger. Os noticiários de hoje deram o verdadeiro valor para esse caso? A imprensa, no geral, bateu tão firme nesse caso? Ou não, porque, repito, ele não era criminoso. Para a sociedade? Para alguns, felizmente. Porque se também chegar a toda a sociedade e pensar de outra forma, vamos parar com tudo e acabou. Mas, infelizmente, para alguns membros da sociedade, vale mais um cidadão de bem morto, morto. Enquanto o criminoso está deitando e rolando e ninguém move uma palha. Para alguns membros da segurança pública, que se dizem intelectuais, o morto, o cidadão decente, não vale muita porra, não vale muita coisa, não. Agora, quando o criminoso, de repente, morre, morreu, a polícia matou um aqui, o outro ali, ah, vai todo mundo matando, nós temos que investigar, que são justiceiros, que são isso, são aquilo. Mas e os outros? E as outras pessoas que morreram? Não faz muita diferença, né? Não faz muita diferença. Família está lá, precisando de apoio, mas ninguém foi lá ainda, ninguém foi lá. A polícia militar está fazendo parte dela, a polícia civil também. Os outros órgãos da segurança vão auxiliar? Vão dar suporte para essa família? Recebi uma pergunta ontem. Quem são essas pessoas dos direitos humanos? Quem são elas? Vivem do quê? Vivem do quê? Quem paga? Entendeu? Qual que é a ideia deles? Não sei. Queria saber. A sociedade quer saber. Qual que é o pensamento? Para ter essa mentalidade que, juro por Deus, que eu não entendo jamais.